E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como transformar uma foto normal em um efeito pop art. Caso você não conheça e nunca tenha ouvido falar, eu vou deixar passando aí na tela alguns exemplos de pop art. O pop art foi um movimento artístico que surgiu na Inglaterra lá na década de 50 e ele explodiu nos Estados Unidos na década de 60. Então nós vamos aqui nesse tutorial colocar alguns efeitos em fotos para transformar em algo bem próximo do que era esse movimento pop art. Beleza? Vamos lá! Então vamos aqui criar o efeito pop art nessa foto aqui. É legal que você escolha uma foto de um rosto que você queira fazer esse efeito com uma resolução razoavelmente legal. Não precisa ter uma super resolução, se tiver pelo menos uns 500 pixels de largura já dá para fazer um negócio legal. E é importante também que a foto esteja em preto e branco para que a gente crie esse efeito. Se por um acaso a sua foto não estiver, é só você dessaturar ela, você vem aqui em Image, Adjustments, Dessaturate ou atalho Shift, Ctrl, U. Beleza? O legal desse efeito é que é o seguinte, ele tem um resultado muito legal, mas ele é bem simples de fazer porque ele tem uma aparência bem pixelizada assim. Mesmo que você não faça a seleção perfeita, que quando você for pintar passe um pouco para fora, não tem muito problema porque faz parte do estilo mesmo, pop art. Que é um estilo meio de cartaz, de colagem assim. E esses cartazes feitos com colagem assim que você vê nas paredes, uma coisa bem urbana, não é uma coisa exata, super bem polida. É um negócio meio assim, como se fosse jogado mesmo assim, mas propositalmente mesmo. Aqui a gente vai fazer mais bonitinho que a gente conseguir, mas também não é aquele negócio nosso, eu vou fazer essa seleção do cabelo aqui fio por fio. Não, a gente vai fazer uma seleção bem grosseira aqui, com a Pencil Tool mesmo, tranquilo, sem estresse nisso aí. Então antes de começar a fazer esse efeito, eu vou dar um crop aqui, apertei o C para pegar a ferramenta crop. Vou cortar aqui, que para mim só interessa esse pedaço aqui, até o ombro dela. Eu quero focar bem no rosto da modelo mesmo, beleza. Agora, a foto já está em preto e branco, já está com o crop que eu quero. Eu vou fazer uma seleção com a Pencil Tool, que é uma seleção que eu nunca fiz aqui no canal. Vou dar um DX aqui para resitar minhas cores, vou deixar o preto aqui em cima. Vou apertar o Q para ativar a minha Quick Selection, está vendo que a layer fica vermelhinha aqui. E vamos começar. É uma coisa bem grosseira, como eu falei, para você. Eu só vou fazer aqui mais ou menos bonitinha, não precisa caprichar muito. A ideia é que fique mesmo com essa aparência de colagem. Então eu vou aqui, fazer uma Quick Selection mesmo com a Pencil Tool. Se você precisar alterar o tamanho, você pode mudar aqui, ou clicando com o botão direito aqui, normal. Esse tamanho aqui para mim já está bom. Vou pegar aqui esse pedaço que é importante do cabelo dela e o ombro aqui. Assim que você fechar, eu vou pegar aqui o baldinho, vou clicar, fechei minha seleção, aperto o Q de novo para sair do modo Quick Selection. Vou dar um Ctrl Shift I para inverter minha seleção. Agora a seleção está nela, não está mais no fundo. E vou dar um Ctrl J. Posso tirar a visualização aqui da layer de baixo. Beleza. Agora eu vou criar uma nova layer entre a layer original e aqui a layer que a gente tirou o fundo. E vou pintar de branco. Agora nós vamos criar esse efeito pontilhado, né? Então eu vou juntar essas duas layers em uma só. Porque eu quero que esse efeito se aplique no fundo também, não somente na modelo. Mas antes de você fazer efeito, você tem que certificar que o seu Foreground Color, que é essa cor de cima aqui, esteja preta. E a de baixo esteja branca, você faz isso facilmente aqui apertando o D para resetar a cor e o X até que fique o preto aqui em cima. Beleza. Com a minha layer selecionada aqui, com fundo branco, sem fundo, normal, em preto e branco, com as cores aqui certinhas, podemos acessar aqui em Filter, Filter Gallery, este efeito. Que é o Half Tone Pattern. Então aqui, você não vai copiar exatamente os números que eu vou colocar aqui, porque isso varia de foto para foto, dependendo da quantidade de luz e sombra que tem na foto. E também da resolução da sua imagem. Então eu vou acertar aqui o Size, pode aumentar bastante assim. Vou deixar assim no 1, que vai ficar quase a imagem perfeita mesmo do jeito que ela é. Eu não quero ela tão perfeita assim, eu quero ela mais pontilhada mesmo, assim, entre 2 e 3. Eu vou forçar bastante nesse tutorial, vou deixar com 2. E aqui no Contrast, ó, você, se você deixar 0, vai ficar o mais próximo possível da foto original. Se você puxar lá para o 50, ele vai quase sumir com a sua foto original, vai ficar só um pontilhado mesmo. Aí você encontra um equilíbrio. Eu vou deixar aqui assim, para mim, já está legal, ó. As sombras não estão tão forçadas. Eu consigo ver bem a modelo, mas também o efeito está bem aparente. Beleza. Agora eu vou colocar um pouco mais de nitidez nesse efeito. Como você vai fazer isso? Você vai vir aqui em Filter, Sharpen, Smart Sharpen. E aí você usa esses valores aqui, ó. Amount deixa 500. Radials deixa em 1. Reduce Noise deixa em 0. E aqui Remove Glossian Blur. E dá um OK. Ele faz o contraste entre os quadradinhos aqui que a gente criou ficar um pouco mais nítido, entendeu? E agora você vai vir aqui, criar uma nova layer entre as duas de novo e vai pintar de branco. E vai mudar aqui para Multiply, porque nós vamos começar a aplicar cores nas layers embaixo. E aí esse efeito que a gente criou aqui vai ficar aparente. Beleza. Então agora nós vamos começar a colorir, mas não pode ser qualquer cor, porque se você pegar referências de pop art, você vai ver que eles usam cores mais pastéis assim. Então eu vou começar pintando o fundo aqui de azulzinho aqui, ó. Vou dar um Alt Backspace aqui nessa layer e vou usar essa cor como base, beleza? Eu vou pegar aqui para a pele uma cor bem clarinha assim, é um laranjinha bem claro assim, ó. Para mim já está legal. Vou pegar o brush e como eu falei, não precisa fazer um negócio super mega blaster certinho. Eu vou passar o brush aqui, ó, no encontro aqui entre a pele e o cabelo. Aqui, ó. E aqui mesmo que eu passe um pouco, depois eu acerto com a Erase, mas se passar um pouco para fora também não tem problema, porque faz parte do efeito de colagem. Então eu vou fazer aqui do jeito que ficar, eu vou deixar. Ó, beleza, temos a pele. Agora é legal pegar um branco e pintar aqui o olho, diminuir um pouco o meu brush aqui, pintar aqui o olho. E se na sua foto a pessoa estiver dando um sorriso, você pinta os dentes também. Agora eu vou dar uma cor diferente para os lábios, porque o lábio pálido dá uma impressão estranha, né? Parece que a pessoa está doente. Eu vou dar uma coloridinha aqui nos lábios da modelo, certo? E eu vou colocar uma cor diferente aqui, ó, um laranjinha mais escuro. Aqui nessa joia que ela está usando. Esse brinco grande aqui, beleza. E vou dar uma cor diferente para a roupa dela. Eu vou deixar mais próximo do vermelho, um vermelho não vermelhão assim, um pouco mais pastel. Vou criar uma nova layer. Aqui eu estou fazendo rapidinho, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas... O ideal, como vocês sabem, é sempre que a cada layer que você crie, que você já vá renomeando. Para facilitar aí o seu trabalho. Depois... Pintei aqui a roupa dela. Vou dar uma... Só uma fechadinha aqui no encontro. E, por último, eu vou conservar aqui nesse tom de vermelho, mas vou pegar um marronzinho assim, ó, e pintar aqui o cabelo. Eu estou achando até que essa cor está muito escura, está sumindo. Por isso que é legal que nessas brincadeiras de pop art, que a gente pegue cores mais claras, assim, ó. Para que o efeito não desapareça. Então, eu dei uma clareada aqui no meu marrom. O que importa é que preencha aqui a parte que está aparecendo. Se eu tirar aqui a minha textura, dá a impressão que isso aqui é uma daquelas pinturas de criança feitas no paint. Para você ver como realmente não precisa ser uma coisa perfeita, ó. O que importa é a aparência do efeito com a textura aplicada. E aí, praticamente, temos o nosso efeito de pop art. Aqui a gente fez ele bem simples, simplesmente colorindo com as cores naturais mesmo. Mas é muito comum ver efeitos de pop art desse jeito, assim, ó. As pessoas pegam cores aleatórias, assim, ó. Sempre nesse tomzinho pastel. Você patriota aqui, ó. Pintar com as cores do Brasil aqui, ó. E um azulzinho. É muito comum ver pop art desse jeito, assim, ó. Com cores aleatórias e efeitos diferenciados. Por exemplo, eu vou pegar um vermelhinho aqui e passar, tipo, um X aqui. E aí, daqui pra frente, é criatividade, né. Aqui temos um mais rebelde e aqui temos um mais comportado. E aí, você usa a sua criatividade daqui pra frente. Eu estava brincando com esse efeito antes de gravar o tutorial, né. Pra ver variedades dele. Eu fiz um aqui com o meu rosto. Peguei minha foto e fiz uma brincadeira aqui, ó. Peguei a foto de uma amiga também e fiz uma brincadeira com a foto dela. Nesse exemplo aqui, eu coloquei um stroke branco. Achei que ficou legal. Deu uma separação legal entre a pele e o fundo azul que eu escolhi. E fica bem legal esse efeito. Vocês viram super simples, super fácil de fazer. Beleza? Então é isso. Você viu como é um efeito bem legal, simples de fazer, bem rápido. Com poucos passos aí no Photoshop. A gente chegou nesse resultado. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva pra receber os próximos vídeos. Todas as segundas e quintas, 11 da manhã, tem vídeo novo aqui. E te convido pra conhecer o Apoia-se aqui do DS Tutorials, que é uma forma de você ajudar aqui o canal a crescer, a continuar e ganhar uma recompensa simbólica por isso. Se você quiser ver como ajudar as recompensas, é o primeiro link aqui da descrição ou esse link que tá aparecendo agora aí na sua tela. Beleza? Valeu. Abraço. E aí Obrigado.